Sai daqui, Geronine! Sai, Geronine! Quero gravar! Ai, meu, ninguém quer filmar hoje! Olha o meu cabelo! Olha o estado meu, como que tá! Filma a tua foto! Deixa eu ver, deixa eu ver a outra! Ah, depois a gente vai se ver! Pamela e sua cola! Não, se cola! Pamela e cola! Se cola, né, Caio? Eu sei que Pamela e... É um peixinho da mãozinha! Aham, aham! Aham, aham! Ai, porque tem o coração? Ah, tu me engana! Por que eu fiz isso, amor? Para, Felipe! Porcaria! Carol, Carol, Carol! Olha o que é agora! Para, Felipe! Agora, a senhora vai fazer o que? Agora, a senhora vai fazer a cara! A senhora vai fazer a senhora! Porra, Caraline! Pera, que a senhora vai fazer a senhora! Para dar o cu? Caralho! 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 A ONU da PAU-BELA!!! A ONU DO FAU-BELA!!! OLIVE, USE BOTA, CAÇADO, TEM BOTANÇA, BOTANÇA, BOTANÇA! SPATANÇA! SPATANÇA! A ONU DO FAU-BELA? MIEU UUUUUUUU!!!! Não, não, não!